Fala galera, beleza? Seja todos muito bem-vindos ao Xalão Centro Promotivo Muito prazer, meu nome é Michael A revisão da vez, uma revisão corretiva, tá? Uma CRV AWD 2.0 4x4, tá? 2010 Essa CRV tá com barulho de suspensão Ela estourou o amortecedor do lado direito, né? Tá fazendo um barulhão, galera Estourou o amortecedor, vazou todo o óleo ali, né? Então vou mostrar pra vocês que a gente vai trocar o amortecedor Vai entrar um amortecedor caiaba topzera aí, beleza? Lembrando que na descrição desse vídeo também as redes sociais E o telefone do agendamento aqui também E estamos localizados em Ribeirão Pires, beleza? Quer um carinho no seu Honda? Liga aqui, vem aqui pra Ribeirão Vamos agendar na Xalão, beleza? Vamos lá Bom, galera Do lado direito que tá estourado o amortecedor Ó, toda vazada que ele já secou, né? Mas esses dias o cliente trouxe pra mim ver Ele tá todo vazado, olha Como ele já tá seco, né? Que a gente já desmontou pra tirar ele Tá com os kits guarda-pó todos rasgados também, né? É isso aí Vamos trocar o amortecedor da CR-V Pra quem não sabe Não precisa desmontar a carenagem inteira Eu vi que a galera desmonta tudo aí, ó Ele tem uma tampa que é a proteção que vai aqui, ó Do lado de cá Só você ter a ferramenta pra colocar ele aqui certinho, né? Agora você vem com a pneumática lateral e solta ele Tá vendo? Ó, os parafusos ficam tudo aí Beleza, galera? Seguinte Vou botar ele na bancada e mostro pra vocês Vou tirar aqui Bom, galera Amortecedor novo Caiaba Só não trocamos o coxinho do amortecedor Que não tinha necessidade Mas as coifas também foram trocadas Novas, tá? Olha aqui, ó A dele Toda só o pó, tá? Ó Ó o amortecedor da CR-V Ó Ó Só o caneco Entrou aqui um caiaba Eu aconselho vocês a comprar um caiaba pra importados Beleza, galera? Seguinte Vou montar esse lado Vou desmontar o outro ali E eu mostro pra vocês Esse carro tá com um barulho na frente Beleza? Vamos lá É isso aí, galera Já coloquei o amortecedor na CR-V Tá? Cinco parafusos aqui Já tá aqui o amortecedor novo Tá? Agora eu vou montar aqui esse lado, galera Vou desmontar o outro lado Beleza? Aí eu já mostro pra vocês Bom, galera Lado esquerdo montado, tá? Lembrando que o coxinho não vai ser trocado Apenas os kits do guarda-pó Caiabão entrando aí novamente Tá? Aqui está o amortecedor velho, galera Esse aqui tem um pouco mais de pressão do que o outro O outro realmente já tinha estourado é tudo, tá? É isso aí Sai no amortecedor velho Bom, galera Vou juntar-se o outro ali Aqui estão os amortecedores velhos, né? Da CR-V Ó Ó É isso aí, galera Vamos montar o novo ali e mostro pra vocês Vamos lá É isso aí, galera Do lado esquerdo Do lado esquerdo Também já está montada a torre aqui Está tudo ok Tudo certinho Amortecedor novo Guarda-pó Recapitulando que os coxinhos não tinham necessidade, tá? Esses coxinhos também são bem salgadinhos Mas o carro estava com barulho, né? Você via que a frente não estava bacana E do lado Primeiro lado que eu mostrei pra vocês do direito Estava vazando óleo pra caramba, galera Olha como esse lado está seco, né? E o outro lado vocês viram o jeito que estava bem molhado, né? Bom, aqui já está tudo torqueado Está tudo apertado Beleza Tudo certinho Agora eu vou colocar a roda nele Vou abaixar e mostro pra vocês Vamos lá É isso aí, galera Os amortecedores da CR-V já estão prontos Estão aqui Já está trocado, tá? Nossa, Mike Outra CR-V? É, galera Aquela ali tem um vídeo exclusivo dela, viu? Aquela ali veio de outra cidade Está fazendo bastante coisa nela, né? Mas as duas Uma 2009 e outra 2010, né? É 2010 que a gente está trocando Os amortecedores, né? Aquela outra ali É uma baita de uma revisão Que tem um vídeo dela, galera É isso aí O foco é aqui, ó Mas, ó E pra duas CR-V E de quebra tem um rondinho ali, ó Um G9, viu? É isso aí Bom, galera Está tudo montado Só vou montar A carenagem aqui, né? E colocar A... O acabamento que passa aqui de borracha E a gente já dá uma volta nela Beleza? Vamos ver se o barulho se sanou É isso aí, galera Já já eu volto É isso aí, galera A bordo da CR-V Trocamos o amortecedor dela Ficou bacana A galera Ficou firme agora, né? Passava na lombada Ela estava muito moloide A frente dela, né? Agora ficou firme Está passando bem... Bem robusta, né? Do jeito que ela é mesmo De boa, né? Os amortecedores, galera Estourados, né? Esse carro com 120 mil 122 mil rodado Não aguentou muito, não Né? Também é um carro É pesado, né, galera? É isso aí Bom, galera Eu super recomendo Para vocês o Kayaba, tá? Principalmente para importado Para a Honda, tá? É... Bom, na minha opinião Tranquilo É uma das marcas Que mais dura Nesses carros, tá? Ainda mais que esses carros aqui Que é bem pesado, né? Que eles precisam De amortecimento E qualidade, ó Olha o que você passa Tranquilo Ele estava balançando A frente toda, né? Show de bola, galera CR-V ficou bacana Essa aqui não teve necessidade De fazer a substituição Dos coxinhos do amortecedor Eles não estavam ruins, né? Estavam bacanas Lembrando que eles são fixos, né? É... Show de bola Apenas o amortecedor mesmo E o kit guarda-pó Beleza, galera? É isso aí Chegando na oficina A gente já finaliza o vídeo aqui já Bacana? Vamos lá É isso aí, galera CR-V ficou pronta Ficou show de bola Bola parou o barulho É... Ela dava uns barulhos na frente aqui Na hora que passava na lombada Tudo Porque o amortecedor do lado direito Estava estourado, né, galera? E o outro já estava meia-vida, né? Então Ele vazou todo o óleo amortecedor Agora ficou show de bola, né? Amortecedor novo da Kayaba Super recomendo pra vocês O amortecedor Da Kayaba, né? Galera Na descrição desse vídeo Tem o meu WhatsApp Chama no WhatsApp Vamos agendar Pra chegar no dia do seu Honda Receber aquela manutenção Top Beleza, galera? De mão de obra especializada E peças de mais alta qualidade Gostou? Não, inscrito Pede tempo não Se inscreve no canal Deixa seu like E o seu comentário Valeu Valeu E aí